Boa tarde, tudo bom? Oi, oi, tudo bem? Joia? Beleza, legal. Boa tarde, gente! Então, legal. Vamos lá. Então, eu sou Aline Brinjel, sou campuseira, sou bióloga de formação, fiz um MBA em gestão ambiental, fiz um MBA em coaching, sou coach de empreendedoras, sou palestrante e fundadora da Sociedade das Marias, que é uma plataforma digital voltada para o empreendedorismo feminino, que eu vou falar mais na frente. Pode passar. Bom, vamos lá. Através desse projeto, vira um curador. Então, ano passado, eu dei palestra em Brasília, né? Tá aí. Foi muito bacana. Ano passado, também, eu estive em Salvador, foi numa arena. Foi, assim, eventos magníficos, assim, muito legal. Gente, olha isso. São os meus stories. Isso, show de bola. Então, muito obrigada. Então, quem tem vontade, quem tem um tema, quem quer expor, gente, entra no site, cadastra, vem aqui, tá tudo certo. Se receber votação aí, vocês vão palestrar. Legal? Pode passar. Então, eu vou falar sobre empreender a arte de transformar o mundo. Então, o que é isso, né? Por que eu cheguei nesse momento, nesse movimento de empreendedorismo? É, eu, assim, desde enquanto, eu trabalhei muitos anos na Petrobras, trabalhei 12 anos na Petrobras, né? E eu trabalhava na parte de, na área ambiental, como profissional de meio ambiente. E eu fazia, elaborava memorial descritivo pra protocolar no Ibama e tal. Então, eu tinha um trabalho de campo, mas bem fechado, assim, no computador. Tinha um escopo de trabalho e tal. Legal. E eu não sabia nada de empreendedorismo, não tinha nem noção o que que era isso. Até que, em 2013, já tem um tempo, eu comecei a fazer cursos. Fiz um curso de liderança e empreendedorismo, autoliderança, liderança de equipe. E aí, gente, eu tava num evento em 2013, foi um final de semana, né? Lá em Caldas Novas, eu sou de Goiânia. E a gente, eu nunca tinha tido contato. E aí, o instrutor passou pra gente um Canvas ali. Eu não sei se vocês já tiveram contato com a ferramenta Canvas e tal, né? E aí, a gente tinha que montar uma empresa naquele final de semana e vender. E a gente tava num hotel em Caldas Novas. Só que antes... Oi, Itajai! Só que antes da gente montar esse projeto e vender pra todo mundo, a gente tinha que montar um pessoal. E eu, achando aquilo muito desafiante, eu, meu Deus, que ideia que eu vou ter? O que que eu vou montar? O que que eu vou fazer? E aí, eu pedi ajuda pro instrutor. E o instrutor chegou em mim e falou assim, Aline, tá aí na sua fuça aí, ó, um palmo aí, tá? Você que não tá vendo. E eu ficando com raiva dele, eu, gente, o que que esse cara tá falando? Que minha ideia tá aqui na minha frente, eu não tô enxergando. Eu, né, eu não conseguia conceber, entender? Depois de muito tempo e tal, estudando pela jornada, né? É um processo. E depois que eu fiz o MBA em coach e tal, hoje eu olho pra trás, dou risada, né? Porque, realmente, assim, as coisas estão muito próximas da gente. Só que é um caminho que a gente precisa aprender. Vamos lá, pode passar. Então, pra mim, né, pela minha experiência, o que que é empreender? Depois de tudo, né, que eu venho passando nesses quase cinco anos. Hoje eu vejo que empreender é comportamento, é atitude, é decisão. Não é só você chegar e montar uma empresa, e montar um CNPJ e tal. Não, gente, é empreender vai além disso. Empreender é uma nova forma de pensar e de enxergar o mundo. Hoje a gente tá num movimento, num momento atual de colaboração, de resolver problemas. E pra resolver problemas, nada melhor do que a gente empreender. Então, pra mim, empreendedorismo é isso, é transformar problemas em oportunidades e achar soluções que beneficiem o coletivo. Simples assim. Pode passar. Então, aí, qual é meu case, né? Então, eu, depois lá daquele curso que eu tive, e depois de passar por todo um processo estudando, aí, eu, gente, o que que eu vou fazer? E eu chamei uma amiga minha que também tava nesse movimento e queria empreender e tal, a Michele. E a gente, desde 2016, né, desde maio, a gente vem estudando. A gente fez curso do Érico Rocha, Fórmula de Lançamento. A gente fez curso de Startup. A gente fez curso de Funil de Vendas. A gente fez curso de Marketing Digital, de Mídias. Tudo que tava na internet falando de empreendedorismo, eu passei o ano de 2016, 2017 inteiro fazendo. Pra conceber e pra entender o que que é isso, né? Onde que eu tô e qual é meu papel nisso tudo. E aí, a gente criou a Sociedade das Marias, que é uma plataforma digital voltada pro empreendedorismo feminino. Pra conectar, né, duas pessoas. A mulher, né, que quer empreender e a consumidora. E, é, a gente, esse mês, a gente tá fazendo o lançamento real, porque a gente, né, vai ter planos, vai ser modelo de negócio recorrente, enfim. E, é, e sabe o que que é o mais legal de estudo, gente? Quem tiver uma ideia, qualquer um, né, que ideia a gente tem todo dia, toda hora, né? O negócio é você pegar essa ideia, conceber e começar a trabalhar em cima disso. O melhor disso tudo é que, é, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas, se você quer chegar longe, você tem que ir acompanhado. Gente, se você já tem uma ideia na sua cabeça, arrume alguém que compartilhe dessa ideia com você, desse sentimento, pra vocês caminharem juntos. Porque, não tem nada mais gratificante do que uma pessoa tá num projeto com você e ter os mesmos sonhos, sabe? E a mesma vontade. Pode passar. Só que, pra isso, gente, é, como eu falei, uma jornada. Antes de mais nada, a gente precisa se... É autoconhecimento, a gente precisa se conhecer. Não adianta você ter uma ideia, você encontrar alguém, e você não se conhecer. Então, né, como coach, eu posso falar isso, é, né, por experiência própria, pra vocês. Todas as pessoas que eu já atendi, as pessoas chegam em mim e falam assim, ah, eu tô perdido na vida. Quem, alguém de vocês aí já escutou alguém falando assim, eu tô cansado da minha vida, tô cansada da minha vida. Ou eu não sei o que eu vou fazer da vida. Chega, sei lá, já atendi gente de 40 anos de idade, que não sabia o que queria da vida, e já atendi gente de 20 anos de idade, que não sabia o que queria da vida. Então, o primeiro passo, Ló, é clareza de quem você é. A gente, nós, nós somos formados por crenças e valores. Então, desde quando a gente nasce, na nossa família, na nossa história, a gente vai, é, entendendo esse mundo, a gente vai passando por esse mundo, e isso vai formatando aqui dentro da nossa cabeça. Então, quais são os seus valores? Quais são as suas crenças? E é muito importante conhecer essas crenças pra confrontar essas crenças, que a gente chama de crença limitante. Quer ver uma crença que todo mundo já ouviu falar? Deus ajuda quem? Cedo madruga. Então, isso, a gente vai escutando isso, assim, desde pequeno e tal, e quando você vê, você tá replicando isso pra outra pessoa, e você pensa, por que eu tô replicando isso? Porque isso tá no inconsciente coletivo, as pessoas falam, falam, e você vai replicando. Mas, isso faz sentido pra você, Deus ajuda, então quer dizer que quem acorda 10 horas, meio-dia, não tem resultado, não pode trabalhar, né? Então, é tudo crença. E seus valores? O que é mais importante pra você? É ter liberdade? Né? Ou é sua fé? Ou é sua família? Né? O que que você, a partir desse valor, pra onde você vai? Então, é... Essa clareza de quem você é, é o primeiro passo, passo primordial, pra você saber o que que você vai fazer. Pode passar, Ló. Clareza do que você quer. Você conhece, entra nesse processo, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E o que que eu quero? O que que eu posso oferecer? Qual é o meu papel aqui, nesse mundo? Né? O que que eu tenho pra oferecer? Tem gente que vira e fala pra mim, eu não sei fazer nada. E eu olho pra pessoa e falo, você tá enganado, como assim não sabe fazer nada? Todo mundo sabe fazer alguma coisa e todo mundo tem algo pra oferecer. Só que você só tem essa percepção, essa clareza, quando você para pra se perguntar, faz lista mesmo, o que que eu gosto de fazer, pra onde eu gosto de ir, é... Sabe? Não adianta. Esse é o início. Pode passar, Ló. Escolhas e decisões. Tudo tem uma escolha. Quando eu fiz a minha escolha lá atrás, depois que o universo de possibilidades abriu pra mim, eu tava lá no meu trabalho, atrás do meu computador, fazendo, elaborando memorial descritivo pra protocolar no Ibama, né? Assim, um trabalho que eu achava, assim, bacanésimo e tal, mas eu comecei a me questionar. Então, é isso mesmo que eu tenho a oferecer, ficar fazendo, elaborando memorial descritivo pra protocolar no Ibama, pra tirar licença ambiental, pras obras da Petrobras. E aí, eu comecei a me permitir e a primeira decisão que eu tomei foi me desligar, foi pedir desligamento. Aí todo mundo, Aline, você é louca, tipo, plena crise, você vai pedir desligamento e tal. Gente, se a gente não se testar, não, né, não saber das nossas capacidades, eu ia estar lá até hoje. Então, escolha e decisão. Tem que tomar decisão. Qualquer decisão que você tomar, a consequência, você tem que arcar com aquela decisão, com aquela escolha. E é muito importante. Pode passar. E aí, pra que tudo isso? Pra chegar no seu propósito de vida, né? O que que eu tenho aqui? O que que eu vou oferecer? O que que eu posso fazer? Qual é meu propósito de vida? Eu sou um agente transformador? Qual é o serviço que eu posso oferecer? Isso vai ser satisfatório pra mim? Então, são perguntas que, até num processo de coach, quando eu tô com uma pessoa, através das perguntas, é que ela vai saber, é a própria pessoa, é você, que vai saber qual é seu propósito de vida. E falando de propósito de vida, eu acho bem interessante, eu tenho o livro desse cara no meu celular, o Elon Musk. Quem conhece o Elon Musk aqui? Né? Normal, né? Beleza. Eu sigo a vidinha dele, eu acho ele super interessante. E o cara, esse cara hoje é um dos maiores empreendedores do mundo. Supervisado. Por quê? Ele tem três empresas, né? Uma de energia solar, a Solar City, a outra de Tesla, né? Que é de carros elétricos, e a outra de exploração espacial, a SpaceX. E olha o propósito de vida dele, transformar humanos em colonizadores do espaço. Então, isso é a missão de vida declarada desse cara. A missão dele é chegar até Marte e levar a população pra habitar Marte. E, a partir do propósito de vida dele, da história de vida dele que começou lá atrás, que ele criou essas três empresas. As três empresas se entrelaçam entre si e uma dá vazão pra outra. Então, a Solar City, né? Ajuda com os carros, né? Elétricos, enfim. Então, esse cara, fantástico. aqui eu tirei do Instagram dele, eu sigo. Então, isso é propósito, né? Fazer com que tudo que você faça, a única coisa que você quer na sua vida, determine as suas ações. Pode passar. Qual é a sua história? Pra gente entender até chegar, né? Não é fácil, assim, você acorda e falar assim, qual é meu propósito? Se fosse fácil, quando o cara, o meu instrutor lá atrás no curso me perguntou, Aline, seu business tá aí na sua frente. Eu não soube responder. Qual era meu business? Eu não sabia nem qual era meu propósito em 2013, né? Então, onde nasce a sua história e onde começa o seu caminho? Gente, a história da gente é tão importante. De onde você vem? Quem são seus pais? Quem foram seus avós? Aonde você nasceu? Onde você está inserido? A sua comunidade? Se encontrar com a sua história, aceitar a sua história, né? Amar a sua vida já é um passo que você já está dando para chegar lá. Pode passar, Alô? Ninguém pode dominar aquilo que não conhece. É a mesma coisa. Uma pessoa vai fazer uma prova de concurso ou, sei lá, uma prova difícil. Se a pessoa não estudar, a pessoa não vai conseguir. Da mesma forma, se você não se conhece, como você vai montar seu business? Que tem a ver com o seu propósito, né? Com o que você espera da sua vida. Pode passar. Seus antepassados, né? Qual é o seu universo? Eu acho engraçado, quando a gente está na escola lá atrás, a gente aprende sobre o sistema solar, né? Sobre os planetas e tal. Eu lembro que eu estava no ensino fundamental quando eu tive acesso a isso. Mas ninguém ensina a gente a se conhecer. Seu professor chegou e ensinou você a se conectar, a saber, né? A sua essência, o que você quer. Ninguém te ensina isso. Então, tem que ser você por você mesmo. Então, a pergunta que eu falo, aí às vezes chega uma pessoa e fala assim, Aline, o que eu faço? Estou perdida, né? Eu recebo muitos pedidos de conselhos, aí eu pergunto, quem é você? Quem é você? Só isso. E acredita em você, né? Se a gente não acreditar na gente mesmo, quem é que vai acreditar? Quem é que vai dar crédito para você se você não se empenhar e não se posicionar perante ao mundo? Que tudo é questão de posicionamento. Pode passar. Então, tudo a gente tem que começar pela gente. Nosso maior empreendimento é a nossa vida, é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso intelecto. A partir de tudo isso que vai se formando, é que a gente passa para uma próxima fase. E o corpo, gente, a nossa base, o nosso alicerce, é o mais importante de tudo. O que adianta eu estar com uma excelente ideia, né? Se eu sou igual o Elon Musk, uma excelente ideia, eu vou fazer tudo se eu não tenho saúde. Não adianta. Meu corpo é o meu alicerce. Sem ele, eu não vou para lugar nenhum. E a gente, nós somos, né, inteiros. A gente tem que cuidar de tudo. Pode passar. O corpo, alimentação saudável, atividade física, nossas emoções. Como estão, né? O seu relacionamento interpessoal, intrapessoal, inteligência emocional, né? Como habilidade empreendedora. Não só habilidade empreendedora, mas nós precisamos ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É naquele dia que você chega no seu trabalho e alguém te trata mal, é a forma como você vai reagir. Não tem pessoas que são, né? A gente fala de proativas e pessoas reativas. Tem até uma historinha, né? Tava lá, o cara tava na maratona, porque empreender, gente, é maratona, não é corrida de 100 metros, maratona, assim como a vida da gente, maratona a vida inteira, né? E aí o cara foi correr, dois caras, treinaram, treinaram, treinaram. No dia da corrida, treinaram debaixo de sol, sol, sol. No dia da corrida, caiu a maior chuva, não teve sol, foi chuva. E aí tinha um cara que ele era como se fosse o preferido, né? Falou, ah, aquele atleta lá, ele vai ganhar. E esse cara chegou em último lugar, décimo lugar. E aí o repórter chegou nele e falou, cara, você era o preferido, por que você chegou em décimo lugar? Aí o cara, cara, choveu, eu só treinei debaixo de sol, meio dia, sol a pino, ia lá todo dia treinando, chegou aqui, choveu. Então, eu não me preparei pra uma maratona, né? Debaixo de chuva. Então, não foi dessa vez. Aí o jornalista, pô, cara, tá, sucesso na próxima vez, valeu e tal. Aí chegou no cara que chegou em primeiro lugar, também tinha treinado. Cara, e aí, né? Choveu e tal, você chegou em primeiro lugar, me conta, o que que aconteceu? Aí o cara, cara, na hora que caiu aquela chuva, eu só pensava uma coisa, ganhar, 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 eu sabia que eu não tinha treinado debaixo da chuva, mas meu objetivo era chegar lá. E aí, eu fiz com que a minha mente não ficasse pensando na chuva. Meu objetivo final era ganhar. Então, eu mentalizei, quanto mais eu mentalizava, mais eu corria e tal, o resultado. Então, foi um cara proativo, ele não reagiu. A chuva aconteceu pra todo mundo e ele pensou diferente, ele alcançou um resultado diferente. Então, a gente é o que a gente faz todo dia, nós somos o que pensamos, todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação e toda ação gera um resultado e a gente é isso, é esse ciclo. Então, quer resultado diferente, tem que ter ação diferente, não tem outro jeito. Pode passar. Nossa mente, a gente tem que nutrir nossa mente o tempo todo. Nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Você pode perceber, as pessoas que você, as cinco que você mais convive, você é um fragmento delas, são seus amigos. Porque eles escutam, você também vai escutar. Você pode perceber que vocês, né, se integram ali. E nutrir a sua mente, você tem, da mesma forma que aquela pessoa, ela influencia a sua vida com a forma que ela pensa e como ela se posiciona, você também influencia aquela pessoa. Então, é uma troca, você tem que saber com quem que você está se relacionando com essas cinco pessoas, porque ela está se influenciando e você também está influenciando essa pessoa. Nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, nutrir a mente, nutrir a mente de coisas boas, coisas positivas e achar pessoas que estejam engajadas no mesmo propósito que você. Vai dar certo, pode passar. E trabalhar o seu espiritual. O espiritual não tem nada a ver com religião, sabe? É a sua crença no positivo, em algo maior. às vezes a pessoa... Nada a ver, gente. Nada a ver. É o seu espiritual. Como que está seu sentimento em relação às leis universais. Lei do amor, lei da atração, lei da causa e efeito. São leis universais. E isso é espiritualidade. Não tem nada a ver com religião. Beleza. Passando disso, né? Para empreender, chegar nesse momento de empreender, mais de sete empreendedores. O que é mindset? Mindset é modelo mental, é configuração mental. Mesma coisa que a gente tem um celular, tem os aplicativos, a gente não está usando mais aquele aplicativo, você joga aquele aplicativo fora. Então, o seu modelo mental, a sua mente, funciona dessa mesma forma. Isso não está servindo mais para mim, deixa eu tirar isso e colocar uma coisa que vai me propiciar, me auxiliar a chegar lá. Pode ir passando, Ló. Então, é consumir conteúdo adequado, estudar, não adianta, tem que ler, consumir, consumir. Quando eu olho para trás, as coisas que eu lia, hoje é totalmente diferente, né? Então, eu falo isso de case próprio mesmo. Aprender sobre inteligência emocional, a forma como você reage, de repente, aquela pessoa que te agrediu no seu trabalho, ela não estava no melhor dia. Então, ao invés de você chegar e reagir, né? Sendo agressivo, né? Respira, para, pensa no lado dela, empatia. hoje a gente está num mundo que empatia é palavra de ordem. O que é ser empático? É você se colocar no lugar do outro e saber, gente, realmente essa pessoa, por que ela está agindo dessa forma, né? Ela está com algum problema e tal. Então, isso é inteligência emocional, tem que aprender. Autocontrole, automotivação, empatia, autoconfiança, entusiasmo. Autoconfiança é primordial para você se posicionar perante ao mundo. Tem gente que fala, às vezes eu converso com pessoas que, nossa, são gênios, têm uma inteligência, uma capacidade de discernir as coisas. Eu falo, cara, vai lá dar uma palestra. Não, eu tenho medo, eu não dou conta. Que isso? Como assim? Nossa, o assunto é maravilhoso, vai lá. Então, é questão de posicionamento. Isso, a gente, todo mundo é capaz. É treino, é aprendizado e lógico, né? Tem que estar alinhado com o que você quer. Mastermind, né? O que é mastermind? É você se juntar, né? Se unir com pessoas que estão conversando esse mesmo assunto. Às vezes, alguém está num business, quer criar uma startup, e, então, essa pessoa tem que procurar esses nichos, para, como que ela vai conseguir ajuda, apoio, para quê? Para se conectar. Se você está com um assunto, uma ideia, e você se conecta com outras pessoas que não tem nada a ver, ou aquela ideia sua vai morrer, você vai ficar frustrado, ou as pessoas também não vão te entender, vão te achar esquisito, estranho, fora do quadrado. Então, isso é, se conectar é, qual é a sua tribo mesmo, né? Não é excluir as outras pessoas, mas, aquela pessoa, ela, ela, pode te oferecer o que você deseja nesse momento? Pode passar. Inserir novos hábitos. A vida inteira, a pessoa acorda, levanta da cama, vai para o banheiro do mesmo jeito, escova os dentes do mesmo jeito, penteia o cabelo do mesmo jeito, pega no computador com a mesma mão, enquanto a gente fizer isso, a gente fica no automático, nosso cérebro, ele auto-sabota a gente o tempo todo. Então, se você não está aprendendo nada de novo, ele vai falar, pô, estou no automático, para que eu vou gastar energia para isso? Então, novos hábitos, quando eu fiz minha formação de coach lá atrás, eu tive que mexer no mouse com a outra mão, escovar os dentes com a outra mão, pentear o cabelo, fazer coisa diferente da minha rotina, passar em outra rua que eu nunca tinha passado antes para olhar aquela placa diferente que eu nunca tinha visto, sentar num lugar que eu não ia sentar, conversar com uma pessoa que, né, que de repente não é do meu convívio. Então, tudo isso ajuda a sua mente, né, a trabalhar, a gastar energia e a te ajudar a perceber, ter um novo olhar, né, tudo é questão de percepção. sempre existem várias percepções e vários pontos de vista e mudança de hábito, né, inserir novos hábitos é isso, para você perceber o mundo de uma forma diferente. Crença limitante, né, a gente, como eu falei, a gente é o resultado de toda a nossa crença. De repente, você chega, conversa com uma pessoa e você não entende o que aquela pessoa, né, está passando tal, porque aquela pessoa tem outro sistema de crença. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava assim, a gente chegava para almoçar a mesa estava pronta, na hora que ia chegar, menino, aí às vezes ela mandava eu comprar, vai lá comprar isso, né, eu pegava o dinheiro e ia lá comprar. Chegava morrendo de fome, ia pegar a batatinha com a mão, vai lavar essa mão agora, você pegou em dinheiro, agora. Aí eu cresci com isso, pegava em dinheiro e ia lavava a mão, né, isso é uma crença limitante fortíssima, porque dinheiro é sujo, dinheiro contamina. Aí, isso no subconsciente, porque nossa mente, assim, 5% consciente, que é isso aqui que a gente está conversando, 95% subconsciente, são as coisas que passam pela gente, a gente não percebe, mas está aqui. E aí, como que a pessoa cresce? se dinheiro é sujo e eu sou limpinha, logo, não posso ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu vou ser uma pessoa suja. Então, isso é uma crença limitante fortíssima. Então, no coach, eu trabalho muito nessa questão dessa crença limitante. Quando eu estava no meu processo, eu fiz um curso que eu pegava dinheiro e esfregava dinheiro para tirar essa crença. Esfregava no rosto, esfregava no corpo. Para quê? Para eu pensar diferente, que dinheiro não é sujo, é uma energia monetária, que sem ele, a gente não faz nada. Entendeu? Então, e não são só essas crenças, existem milhares de crenças que a gente nem imagina que estão lá colocando barreiras e não estão deixando a gente progredir. Mas isso é um processo, você primeiro tem que se permitir e falar, quero crescer, preciso confrontar essas crenças que nem sempre são bonitas. Pode passar. atitude mental positiva. Gente, olha só, como a atitude mental positiva é importante num processo de crescimento e num processo empreendedor. Eu escuto muita gente esses dias, uma coleguinha minha chegou em mim e falou assim, a gente conversando, eu falei, nossa, eu preciso marcar uma consulta com a dermatologista, porque eu estou cheia de espinha, eu não deveria estar com essas espinhas, eu falando para essa colega minha. Então, eu tenho certeza que é hormônio e tal, eu vou procurar. Aí, ela falou assim, Aline, para de bobeira. Você, passa aí qualquer coisa, não vai procurar dermatologista, não. Você está ótima, e eu, que sou feia, gorda e pobre. Na hora que ela falou isso, eu sou feia, gorda e pobre, eu olhei para ela, aí eu fui conversar com ela, gente, o universo escuta o que a gente fala, a nossa mente escuta o que a gente fala. a pessoa que acorda todo dia e fala, eu sou feia, gorda e pobre, o universo está atendendo, está falando, beleza, você é feia, gorda e pobre. Não, atitude mental positiva, você sabe que você tem um desafio? Mudança de hábito, vou emagrecer, vou procurar, vou fazer alguma coisa para me sentir melhor. E se você se achar, se ela não mudar esse pensamento, eu ando conversando bastante com ela, ela sempre vai se posicionar desse jeito perante as pessoas, até a gente fica assim, você já viu? Já encontrou com pessoas e tal, a pessoa está assim? Gente, isso biologicamente, como eu falei, eu sou bióloga de formação, no mundo animal, isso é biológico, é tão engraçado, uma aranha caranguejeira, uma aranha caranguejeira, quando todo mundo vai ver uma aranha, você mexe nessa aranha, a primeira coisa que ela faz, ela levanta as patas da frente para parecer maior, porque ela está se abrindo, se expandindo, se posicionando, é a atitude que ela tem para falar, opa, ninguém chega perto de mim, a naja, a cobra, quando ela vai atacar, ela levanta, se expande, fala, caraca, que bicho monstro, mas ela é uma cobrinha pequenininha, isso é o quê? Uma defesa pessoal dos animais, o louva-a-deus, que fica aquele, ele quando está nervoso, estressado, ele se abre, ele fica enorme, então acontece a mesma coisa com a gente, então você está no momento lá, você está em uma reunião, estressante, tem umas posturas que a gente faz, para a gente ficar, se sentir mais empoderado, mais autoconfiante, aí tem a postura da mulher maravilha, isso eu já testei, gente, comigo, quando eu trabalhava lá na Petrobras, eu era a única mulher, aí eu ia nas reuniões, né, aqui em São Paulo, no Rio e tal, pelo meio ambiente, aí 30 engenheiros, só eu de mulher, no início eu ficava assim, meu Deus, onde que eu estou, né, no meio desse tanto de homem, e aí eu testava, eu chegava antes da reunião, ficava assim, dois minutos, sentava na mesa, né, me expandia e tal, eu fui pegando uma autoconfiança tão grande, que por fim eu já estava, era comandando a reunião, não, não vai fazer isso, isso não é aprovado pelo Conama tal, 397, ponto final, e é a minha palavra, e tal, e tal, autoconfiança, isso é biológico, biológico, então, atitude mental positiva, eu vou ensinar alguma coisa, um esquema aqui para vocês, a gente tem mania, as pessoas, é o primeiro contato, né, oi fulana, tudo bem, como é que você está? Aí tem dia que a pessoa fala assim, tô péssima, tô horrível, tô horrorosa, e tal, tal, o que eu ensino para as pessoas? Quando alguém chegar em você e falar, Oi, tudo bem? Como é que você está? Estou cada vez melhor, eu vou falar, estou cada vez melhor, vocês vão repetir, Oi gente, como é que vocês estão? Estou cada vez melhor, Oi gente, como é que vocês estão? Estou cada vez melhor, isso funciona, estou cada vez melhor, você está mandando o sinal para a sua mente, que você está cada vez melhor, pode passar, pode passar. Então, habilidades, ter visão sistêmica, entender o poder da multidão conectada, o que é isso, poder da multidão conectada, gente? Hoje, quando a gente vai comprar alguma coisa na internet, o que a gente faz? A primeira coisa, olha no celular e vê as avaliações, são pessoas desconhecidas que estão avaliando alguma coisa, então, isso é o poder da multidão conectada, foco na identificação de oportunidades, aprender novos modelos de negócio, visão criativa, geração de valor, e o maior principal, o nosso maior ativo é tempo, a gente cresceu ouvindo, time is money, tempo é dinheiro, tempo não é dinheiro, tempo é o bem mais valioso que a gente tem, é líquido, e tchau, e vai embora, então, escolha o que você, como você quer perder, não é perder, como você quer investir seu tempo, pode passar. Ah, um minutinho, vamos fazer uma dinâmica rapidinho, fiquem em dupla, e a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar uma música, um minuto, vocês um vai falar para o outro, qual é o problema que mais te irrita hoje, no mundo em geral, que mais te irrita, e a outra pessoa vai te dar uma solução, e aí um minuto, eu vou escolher, vou perguntar para alguém, qual foi o que te irrita e a solução, coloca o som aí, por favor, gente, um minuto, valendo, conversa aí, o que mais te irrita, o que mais te irrita hoje, valendo. Um minuto, vamos lá. O resultado vem da execução, não é a velocidade que importa, e sim a direção. Fechou, 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 pode desligar, ae, fechou aqui. Gente, quero saber alguém, alguém que falou alguma coisa que te irrita, uma solução, peraí, até onde esse cabo vai, hein? Vou aqui na frente, está mais fácil. Carlos, o que que te irrita? É. Oi, então, o que me irrita é o excesso de informação que a gente tem hoje, e que até dificulta a gente a escolher que caminho tomar. É. É. saber filtrar esse excesso de informação e ter mais foco. olha aqui, olha aqui, gente, o Carlos falou, o que mais irrita ele hoje é o excesso de informação. E a, como é que você se chama? Érica? Lília? Ela, o que que ela falou? Que tem que ter foco e saber filtrar essas informações. Alguém aqui empreenderia com ela nessa ideia, entraria e embarcaria com ela nessa ideia de criar algo, algo que solucionasse esse problema de informação, o que irrita ele. Alguém fecharia um negócio com ela e falaria assim, cara, vamos trabalhar juntos, também acho, vamos criar algo para filtrar as informações do dia a dia ou da internet e ter foco. Quantas pessoas embarcariam nessa com ela? Várias pessoas, você já pode criar um business aí, conversem com ela que está tudo certo. Pode passar. Então, empreender, gente, é isso, é solução que beneficie todo mundo. Todo mundo tem uma solução para alguma coisa. Olha, esse cara aqui, quem viu o ano passado, era o CEO da Nokia. A Nokia, lembra, era tipo, né, do celular era topíssima. E aí o cara, o que aconteceu? A Microsoft comprou a Nokia. E aí ele chorou na coletiva, porque ele falou assim, nós não fizemos nada de errado, mas de alguma forma perdemos. Gente, se não acompanhar o mercado, a gente é eliminado, eliminado. Então, o que a Nokia não fez, o que ela poderia ter feito? Porque ela foi eliminada, a Microsoft comprou, pode passar. e isso a gente traz esse olhar para a nossa vida. Olha só, quem já, da Amazon, quem já viu essa propaganda deles? Beleza. Pode passar. Não, aumenta aí. Ah, volta lá. A Amazon, ela em 2016, ah, vai passar. 4 anos atrás, nós começamos a perguntar, o que o shopping seria, se você pudesse ir para uma empresa, pegar o que você quer, e apenas ir? O que se pudesse enviar o mais avançado de aprendizagem, computadoras e AI para a mesma fábrica de uma empresa, então, você nunca tem que esperar na linha. Sem linhas, sem check-ins, sem registros. Bem, a Amazon Go. Usa a Amazon Go app para entrar. E aí, você põe seu telefone e começar a comprar. É realmente tão simples. Pegar o que você quiser. O que você escolheu é automáticamente adicionado para a sua virtual cartão. Se você muda a sua mente sobre essa cupcake, só põe ele de volta. Nossa tecnologia vai mudançar sua virtual cartão automaticamente. Então, como funciona? Nós usamos algoritmos de computadoras, de aprendizagem profunda, e sensor fusion, muito como você encontra em autos de autos. Nós chamamos a tecnologia de just-walk-out. Uma vez que você tem tudo que você quiser, você pode apenas ir. Quando você sair, nossa just-walk-out tecnologia adiciona a sua virtual cartão e carrega sua account Amazon. O seu receito está enviado para a aplicação e você pode continuar. Amazon Go. Não há linhas, não há check-out. Não. Sério. Legal. Aí, o que aconteceu? Isso foi feito em 2016, eles começaram a testar e tal. E aí, mês passado, janeiro, fizeram o teste real, né? Vocês viram essa reportagem? Fizeram o teste real e aconteceu algumas confusões, né? Pessoas que eram parecidas, cobraram o cartão errado da pessoa e tal. Mas, gente, isso é, como diz o nosso amigo ali, é disruptivo, né? Então, lógico que essas coisas vão acontecer, mas ela está pensando lá na frente, né? Ela quer solucionar esse problema que todo mundo tem. E o que os empreendedores estão trabalhando, né? Pode ir passando. Gente, mês passado, janeiro, né? Quem já ouviu falar naquela maior aceleradora lá do Vale do Silício, chama Y Combinator, né? Ela está oferecendo até um milhão de dólares para quem, algum cientista ou algum empreendedor criar algo anti-envelhecimento. Para quê? Para que as pessoas, né? Possam viver mais e mais e mais. Então, isso já é real. O cara lá no Vale do Silício está oferecendo até um milhão para quem tem uma ideia para que alongue o nosso tempo de vida e que a gente fique mais jovem, né? Então, o Impressor O3D, ano passado, na China, eles conseguem imprimir 10 casas de 200 metros quadrados durante a noite. Então, chega a noite para 10 casas impressas, custa 10 mil dólares cada casa. Então, numa noite de trabalho, 10 casas. Então, isso já está acontecendo. inteligência artificial e tal, beleza, pode passar. Então, esse é o nosso futuro, né? Então, o que que hoje, a gente hoje pode olhar para isso e empreender? A arte de transformar o mundo. Se não tiver essas ideias, se não tiver essas pessoas que se posicionam dessa forma, as coisas não acontecem. Então, o meu recado é aprenda mais sobre você, quem é você, como você quer se posicionar perante a esse mundo, inspire-se, encontre o seu propósito, se conecte com pessoas que podem te ajudar e que você também possa ajudar a ter essa troca e faça o seu melhor sempre, né? A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você não ama, você ainda não encontrou o seu trabalho. Muita gente fala para mim, Aline, eu não gosto do que você faz. Então, o que que você gosta de fazer? Procure o que você gosta de fazer. mais um vídeo para finalizar. Esse vídeo é lindo, gente. Quem já viu esse vídeo da Samsung? Nossa, pouca gente. Esse vídeo é antiguinho já, mas eu acho ele lindo. Tchau! 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 E aí E aí O interessante, gente, é que a Vestruz, a sacada do cara que fez essa propaganda foi tão legal, eu fiquei tão apaixonada que a primeira vez eu chorei quando assisti essa propaganda. A Vestruz não voa, é uma ave que não voa. Então o que o cara quer dizer pra gente? Se a gente pode visualizar, a gente pode fazer, a gente pode conseguir. E a avinha foi lá, linda, maravilhosa, visualizou, voou. No início, todo mundo riu, não quis saber, criticou, julgou e depois tava todo mundo lá correndo atrás. Então o meu recado de hoje é faça o seu melhor sempre, se empreenda, você é seu maior empreendimento, sua vida vale ouro, seu tempo tá correndo. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Mulherada que quer empreender, me procurem, tá? Me procurem pra gente formar aí parcerias. Obrigada, gente. Boa feira. Até logo.